Everybody fuck it up! Pra algumas pessoas jogarem A beta do WoW, né Então, por exemplo, agora vai entrar o Legion Provavelmente o próximo PTR que entrar aí, o próximo update Que der, vai ser O WoW Legion, beleza? Então como que a gente vai fazer? Primeiro que você tem que estar No site da Blizzard Aqui, ó, você tem que estar aqui no site da Blizzard Beleza? Aqui tem tudo bonitinho Pá, né? Tudo pá, gente Daí, ó, vocês vêm aqui no nome de vocês Aqui tá o meu nome, né? Caio Pá, vem aqui, e aqui, ó, configurações De conta, clicando aqui Você vai ter que entrar no, vai entrar no login lá Vai entrar, vai colocar tua senha E se você tiver autenticador Ele vai abrir essa página aqui Exatamente essa página, vai estar aqui todas as suas Contas com os jogos que você tem E o que você precisa fazer é Vir aqui e clicar aqui, ó Configurações de perfil Beta, beleza? Você clica aqui Ele vai vir pra essa parada Aqui, eu selecionei Seleciona todos, beleza? Você seleciona todos também E dá um atualizar Atualizou, ó, ele vai dar sucesso Você alterou as suas preferências de beta com sucesso E provavelmente ele vai demorar um pouquinho aí pra chegar Um e-mail pra vocês Com confirmação, falando, ó, você pode baixar agora o beta e tal Beleza Liberando a bagaça, o que vocês fazem? Vocês vão vir aqui, ó, deixa eu dar uma olhada Se não me engano é aqui Em Warcraft, ó, eu tenho essas contas aqui Né, a minha conta principal e duas Que eu Usei Antigamente E aqui vai ficar liberado isso aqui, ó Reino de teste público Que é o PTR Beleza? Eles vão vir aqui E fazer aqui, ó Efetuar download Ele vai abrir o teu O teu launcherzinho Deixa eu abrir o launcher aqui Ó, ele vai abrir o launcher E vai começar a fazer a instalação Beleza? Se não aparecer nada aqui É só você apertar aqui, ó O meu tá aqui, né Porque o meu é Legion Normalmente ele vai vir aqui e vai fazer assim Vai aparecer aqui, ó PTR Warlords of Draenor Beleza? É só você ver aqui PTR Vai tá aqui também, ó PTR Daí você aperta instalar ou jogar, sei lá E boa Só isso Beleza, galera? Esse eu queria mostrar aí pra vocês Como que faz esse daí Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis